Eram seis horas da manhã quando homens da Polícia Federal chegaram na residência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, no Leblon, zona sul da cidade. Do lado de fora, um grupo de pessoas esperava pela saída do ex-governador. Cabral deixou o local num carro descaracterizado da Polícia Federal e seguiu para a sede da PF, na zona portuária. A Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, envolveu 230 policiais para cumprir dez mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 14 conduções coercitivas. A investigação da PF apura desvios em obras do governo estadual que causaram um prejuízo de mais de 220 milhões de reais. O esquema de corrupção e lavagem de dinheiro foi revelado durante a delação premiada de executivos das empreiteiras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o ex-governador Sérgio Cabral recebia em espécie o valor de 5% em cada contrato das obras realizadas por essas empresas. São investigados os crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes que ainda poderão surgir. Segundo os procuradores das Forças Tarefa da Lava Jato do Rio e do Paraná, o ex-governador ainda recebia uma mesada fixa que variava de 200 mil a 500 mil reais. Entre as obras financiadas e custeadas com recursos federais estão a reforma do Maracanã, do Arco Metropolitano, do Parque das Favelas e das obras de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, entre os anos de 2007 e 2011, Cabral teria recebido 2 milhões e 700 mil reais somente da empresa Andrade Gutierrez. Era Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, homem de confiança do ex-governador, que também foi preso na operação de hoje, quem buscava o pagamento das propinas nas empresas. A ação foi chamada de Calicut, em referência a uma região da Índia, onde o descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, teve uma de suas maiores tormentas. A mulher do ex-governador, Adriana Anselmo, também foi encaminhada à sede da PF por condução coercitiva. A prisão de Sérgio Cabral foi comemorada por índios da aldeia Maracanã, desocupada em dezembro de 2013 e por servidores do Estado. O sentimento agora é de, posso até falar, satisfação, não pela prisão dele, mas pelo trabalho que a gente vem fazendo. Nunca vivenciei uma crise tão grande como essa.